O que é o Bruno Carvalho? O que é o Bruno Carvalho? Vamos aguardar para ver quem são e tomar as nossas medidas dos jogadores. O que é o Bruno Carvalho? O Bruno Carvalho? O Bruno Carvalho? O Bruno Carvalho? a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. Por isso isto é de condenar sempre, em todo lado, não é só no Sporting. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. É em todo lado e aquilo que nós pudermos internamente fazer para que isto nunca mais se repita, garantidamente vamos fazer. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. E garantidamente que nós vamos estar atentos a quem fez estes atos e iremos agir em conformidade no caso de serem associados do clube, visto que o resto tem que ser a justiça a fazer o seu trabalho. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. As pessoas estão a transformar isto num caso desportivo e isto é um caso de polícia. Um caso triste. Um dia triste. Mais um dia triste no futebol português. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. Bom, a polícia atuar rapidamente, bem, creio que se não estão todos presos, estarão quase todos. E a partir daí acho que é chover no molhado porque a polícia está a fazer bem o seu trabalho, felizmente. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. A partir daí acompanhei de perto o que podia. Estive aqui a dar o meu apoio e a minha solidariedade, continuo a dizer, àqueles que também são a minha família porque... Na altura era só chato. Não é, é chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. Há coisas que fazem ultrapassar tudo e não há posts, não há Instagrams, não há nada que não se apague num momento destes. Na altura era só chato. Não é, é chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. No momento, já é assim nas famílias, às vezes estamos todos chateados e num momento mais difícil, esses assuntos são passados para segundo plano. O que os jogadores querem é sentirem-se seguros. Na altura era só chato. Não é, é chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. O Sporting já fez de repudiar totalmente todas estas situações, porque isto não é frustração, isto é crime puro. Na altura era só chato. Não é, é chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. É um ato de polícia que está a ser tratado pela polícia, em termos daquilo que é o Sporting Clube de Portugal, internamente, haveremos de averiguar tudo o que foram as condições, se houve algum lapso ou não houve algum lapso nas condições de segurança, porque garantidamente, primeiro, não gostamos disto, segundo, repudiamos, terceiro, todos nós temos famílias e há linhas que não se passam. Eu já disse isso várias vezes, há linhas que não se passam. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. E foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados, do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, as minhas filhas, as pessoas ficam preocupadas. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. Felizmente, as coisas estão a ocorrer dentro da normalidade. Amanhã é um novo dia, temos que nos habituar que isto faz parte também do dia-a-dia, o crime faz parte do dia-a-dia e o crime tem que ser punido. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. No sítio certo, no momento certo, mas eu acho que as entidades que tutelam o desporto, nestes momentos não devem tirar aproveitamento para atacar o Sporting e o seu presidente, mas sem tirar relações da sua inércia, porque pode não ser isto especificamente, mas há muita coisa que se passa de violência que por inércia das entidades que tutelam vão se mantendo. Na altura era só chato. É chato. As pessoas têm que aprender a lidar com isto e tal, foi chato, mas pronto, amanhã é outro dia e coisa e tal. Basicamente, o Bruno Carvalho, no espaço de um mês, um mês e tal, mudou drasticamente a união, passou. É chato para um acto de terrorismo. Obrigado.